Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nós estamos enfrentando dois problemas aqui, que são os seguintes. O primeiro deles é fazer o próprio andamento desse projeto aqui. E o segundo é fazer o rescaldo desse projeto. Por que eu estou chamando isso de rescaldo? Porque é o seguinte, há dois meses atrás eu estava falando sobre cycles. Cycles e cycles, more cycles. E cheguei até a produzir sem mostrar o cycle da Raze, porque eu tinha muita dúvida se esse material ia realmente render alguma coisa. Render uma animação razoável, etc, etc. Bom, dois meses depois a gente está nesta condição aqui. Então, se vocês quiserem saber como é que a gente chegou nisso aqui, assistam os vídeos de dois meses atrás. Eu estou mostrando para vocês o bate-lato 82, 80, 81, 82. Vocês vão entender como a gente começa a chegar no cycle, ok? Então, eu não vou repetir, também não quero fazer uma coisa que não tenha ligação. Então, veja, a gente está agora aqui no rig, espanca aqui, não sei das quantas. Eu estou tão seguro disso aqui, que vou pegar esses empties aqui, ctrl-c, e simplesmente três objetos copiados, file, open recent, vou chamar a human ready. Veja só, a human ready é a nova bonequinha. Então, seja, aqui está ela. Está em pose mode, object mode, ctrl-v. Aqui está. Então, este aqui é o meu cycle. Agora, eu vou ser sincero com vocês. Eu fui procurar, tentar saber por que acontece isso aqui. Eu não sei dizer para vocês por que eu comecei o cycle no frame 40. Eu estava procurando, acredito eu, estava procurando adequar o cycle, que é o cycle da nossa AB, com o cycle da nossa RAV, ok? Então, eu venho aqui, se eu clico aqui, eu estou com a minha image, image, image 2. Vejam só, eu estou, se eu clico aqui, size, etc, etc. Veja, eu tenho 65 frames. No entanto, o cycle acontece, ele começa a acontecer efetivamente a partir do frame 40. Eu me lembro de ter feito, via After Effects, um monte de bagunças aqui para tentar chegar num time razoável, porque ele está em 24 frames, saiu de 20 frames de cycle para 17, deu uma série de encrencas aqui. Então, a hora que eu vi isso aqui, eu não consegui entender por que ele começa no frame 40. No frame 40 que começa efetivamente, vejam, prestem atenção só na AB, né? A AB está frisada, que no frame 40 ela começa a andar e ela faz o mesmo movimento do que o nosso amigo, enfim, né? Bom, uma das coisas que diz nosso amigo Alexandre Castro é que ele fica muito impressionado com os processos de edição. Cara, ele não conhece o Raleu. Se conhecesse, ia ser um máximo. O Raleu fazia tudo isso com o pé nas costas há 20 anos atrás, e ainda ter exibido o timeline aqui com todas as informações, enfim. Mas nós vamos chegar lá, o Blender é bom, ele vai mostrar muitas informações para a gente aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, como eu não sei nada do que eu estou fazendo aqui direito, eu vou passar isso aqui para o zero novamente. Zero, ok? Ou seja, meu walk cycle do 3 vai começar no zero. Meu walk cycle do 1 vai começar no zero também. E este walk cycle aqui eu vou começar no menos 40, né? Menos 40, é o jeito, ok? Isso aqui deve fazer com que eu comece o walk cycle no zero. Embora não seja, isso aqui não é essencial que aconteça, ok? Deixa eu ver, menos 40, menos 40 até o 20. É, muito provavelmente, é engraçado, cara, porque aos 18 ela pula aqui também, esse objeto também não está, muito provavelmente isso está acontecendo, tudo isso está acontecendo, porque eu estou com 24 quadros por segundo, ou, deixa eu ver, animação aqui, animação 15, 24 frames por segundo. Acredito que se eu tivesse 30, vamos ver aqui, 30, eu rodo isso aqui e vai do frame 20 até o frame 20, né? 20, é, são dois frames que ficam faltando, é. Cara, eu estou muito, muito, veja, no frame 19 é que eu tenho a mesma condição. Então, deixa eu ver, frame 20, ela anda, tufe, um, dois, três, enfim, né? Aqui, frame 20. Bom, não sei dizer, mas é o seguinte, em algum momento da minha vida eu preciso começar essa tralha, e vai ser hoje, né? E vai ser agora. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar isso aqui de file save as, que eu estou satisfeito até o momento, de trice 33, 33 cycle, é run cycle, inclusive, run cycle porque, run cycle, ok? Porque é um run cycle, não é um walk cycle. Walk cycle, ela já está fazendo lá no, na regagem do nosso amigo, como é que é o nome do nosso amigo? Na regagem da mixama. Bom, o que eu vou fazer aqui? Em primeiro lugar, eu preciso colocá-la nesta pose aqui, nesta pose, nosso amigo. Agora nós vamos começar a falar dos nossos amigos, né? O nosso amigo Dilon Gu, eu vou procurá-lo. O Dilon Gu está muito no começo, muito há milhões de anos atrás. Vamos ver aqui. Eu tenho a impressão que continuo no drive final, mas eu acho que três vídeos adelante, três, acho que é nesse aqui. Bloop Animation Blender, é isso aqui. Eu acho que intro, advanced animation, plan, character, second, send. Bom, eu preciso encontrar, fácil animation, intro to animation, pose, spliming, acho que esse spliming aqui, deixa eu ver. Eu vou ver. Vamos começar, vocês estão vendo? Eu não estou, não estou fazendo nenhuma espécie de ensaio, né? A gente está indo, intro to animation, aqui está ele. Muito bem, nós temos que fazer a mesma coisa que o nosso amigo. E é isso, isso aqui, vocês falam, mas você já fez isso no AB, no próprio do AB, fiz. Fiz, mas é tão bom que eu vou fazer de novo, ok? Então é isso que vocês precisam saber e a gente vai começar, acho que no Our First Pose. Ok, então vejam só. Animation, ele vai falar sobre as poses, vai falar sobre isso aqui. E o que primeiro ele vai fazer é a pose inicial, ok? Mexendo nos braços e nas pernas, basicamente. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, eu estou intro animation, Our First Pose. Primeiro, eu queria que vocês soubessem de onde vai surgir esse troço. E depois, eu gostaria também de fazer o seguinte, drive a, peraí, exibir lista. Eu não estou preocupado em falar, bom, cara, está muito lento, muito pouca informação, cara, não sei o que, não sei o que lá. Cara, custa, viu? Custa, dá uma informação de qualidade. Custa você arrumá-la, etc, etc, etc. Introduction, introduction, introduction. Edwisher, não é nada disso, no capítulo 5, aqui está, presentation, rotation, reference, key, run cycle, blocking. Vejam só. Em este vídeo, o nosso amigo, o que é Rick, também fala sobre um run cycle. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As informações que ele dá, elas são muito semelhantes. A única coisa é que o run cycle, por conta de um modelo diferente, as condições que ele tem para animar, acabam dando resultados diferentes, ok? Mas ele tem, inclusive, ele tem no projeto dele, esse modelo com informações de FQ, IQ, aquelas coisas todas, ok? Para você fazer esse tipo de processo. Então, eu até penso o seguinte, talvez eu use o do Dylan Gooh para fazer a nossa bonequinha aqui, e use o do Pierre-Ric, o do Pierre-Ric Picot, para fazer o da Raze, ok? Então, como é que se começa aqui? Começa-se pelo começo, o object pose mode, a gente vai dar um pose mode aqui, ok? G, vou chamar, enfim, isso aqui, vejam, há uma coisa que está acontecendo aqui, vocês já devem estar vendo. Eu estou com o X pose ligado aqui, então, conforme eu, desliga essa porra, meu, desliga. Então, conforme eu pego, uma perna, a outra perna sai andando também, né, cara? Então, vamos vir aqui, vamos dar um rotate nisso aqui. Se eu tiver praticamente como estou, em uma visão quase ortogonal aqui, G, vamos colocar esse G aqui, e vamos colocar rotate. Vejam só, rotate. Vai dar bastante o pé aqui, ok? E G aqui para cima, que ela vai correr um bocado, né? Bom, então, estamos correndo de braços abertos, quando a gente virar aqui e falar a mesmíssima coisa aqui, G para frente, ok? É, rotate Z, para colocar o objeto aqui para frente, ok? O controlador, né, rotate YY, se eu não me engano, para colocar o outro aqui, ok? Bom, acho que está muito, ela está muito para frente, muito para frente, esse braço é bem menos, bem menos para frente do que eu estou colocando, né? Aqui, e aqui, e aqui, né, G, indo para fora aqui, rotate X, X, aqui, não, meu, para fora, para fora, para fora, é, rotate YY para fora aqui. Vejam que isso está gerando, é, rotate aqui, uma, um problema aqui, né, que é o seguinte, esse troço aqui, ele deveria estar, vai, meu, clica nele, ele deveria, G aqui, ele deveria amenizar os efeitos de torção, ok? Então, vejam só, essa torção aqui, isso aqui ainda está, meio ruim, rotate, rotate X, X, para fora aqui, ok? Vejam, até o momento eu não dei grasp nenhum, ok? Não dei nenhum grasp, vou dar agora, é, tool, é, esse é o bolspinifier no grasp, vamos ver de quanto. É, é, menos não, né, é mais, é, um, um, um dá, um dá um grasp bastante razoável para ela, ok? Bom, nós vamos melhorar, vamos dar uma polida nessa cena, mas o que eu queria fazer a princípio era trazer esse, esse objeto para frente, etc, 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 fazer o que que é necessário aqui, é, rotate para frente, e G para frente aqui também, ok? Esse aqui é bem para frente aqui, é, nós estamos devagarinho, rotate Y, Y, e o grasp de um aqui, por exemplo, puff, vocês repararam que até o momento eu não dei, rotate X, X, até o momento eu não dei, não, X, X, não, rotate Z, Z, rotate X, X para dentro, né, minha filha, ô, caspita, aqui, bom, rotate Z, Z, né, aqui é para cima, a mão, talvez esse gráfico seja até mais ainda, 1.2 aqui, 1.2, 1.3, mais fechado ainda, ok? Bom, o que falta aqui a gente ajustar? Falta ajustar este troço aqui, G para baixo aqui, para ele dar, ele dar um ombro, né, isso aqui, rotate Z, Z, para cima, ok? Bom, isso aqui ainda está incipiente, eu acho que ainda está muito puxado, G, Z, depois nós vamos fazer isso aqui direito, ok? Uma das coisas que eu não fiz, deveria ter feito logo de cara, era rotate nessa situação aqui para frente, vejam só, isso aqui ajuda, isso aqui ajuda o corpo a se projetar, né, uma coisa que eu não fiz ainda, rotate aqui, assim, o corpo se projeta inteiro para frente, como forma de você ter impulso. Bom, esta é a posição bem inicial e eu já passei da conta, por enquanto é isso aí.